E a palavra que está no meu coração está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Olha que forte Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça Eu acabei de ler aqui 1 João, capítulo 1, versículo de número 9 Onde o texto, o versículo especificamente, ele está nos incentivando a confessarmos a Deus os nossos pecados Quando nós confessamos, o Senhor purifica a nossa vida E eu gosto da expressão aqui que ele usa quando ele fala assim E nos purifica de toda a injustiça O perdão de Deus sobre a nossa vida, ele purifica, ele lava a nossa alma de dentro para fora E nos purifica da injustiça O que é injustiça? É o caminho de iniquidade, de pecado que o homem vive Que o homem caminha E somente a graça de Deus tem o poder de nos resgatar De nos transformar E nos dá o direito de ser filho e como filho andarmos com Jesus Então o pecado faz nós andarmos no caminho da injustiça O pecado faz nós andarmos no caminho da iniquidade O pecado faz nós andarmos no caminho do mundo Enquanto a graça de Deus, o perdão de Deus Ele faz esse papel de purificação Ele me tira da sentença de morte E me leva para o galardão da vida O perdão faz isso, a graça faz isso Ela me tira de uma sentença de tragédia, de destruição E me leva para um galardão de vida, de salvação Ele me purifica da injustiça Ou seja, do caminho de pecado, de iniquidade que eu vivo E quando eu peço perdão a Deus Deus transforma o meu coração Deus transforma a minha alma Deus lava a minha alma, a minha mente As minhas vestes, sabe? E o teu inimigo sabe disso Porque quando você não confessa o pecado Quando você não reconhece os seus erros Você se torna escravo daquele pecado O pecado passa a ter poder sobre você Porque você não confessa Você não entrega para Deus Para que ele venha anular Esse ato de injustiça contra a tua vida Quando você não confessa Você dá margem para que o inimigo ganhe força Atuando através do pecado e destruindo a sua vida Então o que você tem que fazer é confessar a Deus Os seus pecados Seus fraquezas Seus erros Sabe? Todos nós erramos Todos nós pecamos Não existe homem poderoso Homem forte Homem de muita autoridade nessa terra que não peca Não todos nós pecamos Nossa, mas fulano é profeta Fulano canta Fulano prega Fulano é uma das maiores autoridades Exemplares No Brasil e no Rio de Janeiro E meu amigo Se você andar com ele Durante um dia Dois dias Você vai começar a ver Ver defeito Você vai começar a ver erros Sabe? Então o que que nos sustenta? A graça O que que nos dá estrutura? A graça O que que nos fortalece? A graça O que eu preciso entender É que a graça É um direito Veja bem É um direito Concedido por Jesus Na cruz do Calvário Através do nome de Jesus E do seu sangue Eu sou purificado Dos meus pecados A graça é um direito Porque ela tá me dando A possibilidade De salvação É só eu não rejeitar É só eu não 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 Rejeitar A graça Que Jesus me dá Na cruz Sabe? Quando eu confesso a ele Os meus pecados Os meus erros O Senhor me purifica Me lava Me transforma Então faz isso agora Sabe? Quem sabe você parou Nesse vídeo Pra ouvir essa palavra Alguma coisa que tá te prendendo Algum sentimento Que tá te prendendo Algum pecado Que você tá cometendo Aí alguém olha pra si E fala Não pastor Mas eu não tenho pecado Que eu não erro Eu guardo a palavra Você guarda Mas a gente tem dificuldade Guarda tudo É tudo Nem tudo a gente consegue praticar Todo dia a gente precisa passar Por um processo de purificação Ah, às vezes teu pecado Não é um pecado moral Mas às vezes você não consegue Liberar perdão Às vezes você tá cheio de mágoa No teu coração Cheio de tristeza Sabe? Carregando É sentimentos contrários Os outros que estão perto de você Que alguém te ofendeu Ou porque você ofende alguém Sabe? São tantas coisas Que envolvem a nossa vida E que isso nos prende ao pecado Nos prende a esse vínculo de injustiça E Deus não tem isso pra você Deus tem vida pra você Então aprenda com essa palavra de João Quando ele diz Quando nós confessamos O Senhor nos purifica Sabe? Quando você não confessa O diabo fica do outro lado te acusando Você não presta Você não vale nada Você não tem direito Você é um pecador Porque você tá preso a uma coisa Que você não quer abrir mão Então confesse a Deus A Bíblia diz que aquele que confessa E abandona a sua transgressão Alcança de Deus misericórdia Deus tem um novo tempo pra você Você precisa disso Você precisa romper esse limite Você precisa abrir mão Você precisa confessar os seus erros Você precisa confessar os seus erros Pra passar por esse processo de transformação Porque é isso que João tá dizendo pra nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Pra nos perdoar os pecados E nos purificar E nos purificar de toda injustiça Senhor obrigado pela tua palavra Que nos ensina Que nos cura Que nos trata Nós entendemos Senhor A importância de confessarmos a ti Os nossos pecados Porque quando nós confessarmos Quando nós confessamos Nossa vida é purificada O Senhor nos purifica Da injustiça Do mal Da iniquidade Por isso ó Pai Dê força a essa pessoa Que tá ouvindo essa palavra E que essa palavra Entre no coração dela Como uma flecha Eu oro assim No nome de Jesus Amém Glória a Deus Que bom Que você ficou comigo aqui Até o final desse vídeo Recebeu essa palavra Concorda que tem mais gente Que precisa ouvir a voz de Deus Então clica aqui embaixo Nessa setinha torta do YouTube Manda pra um amigo Pra um colega Pra um primo Pra um parente Manda pra alguém Pra que ele receba a palavra Da mesma foto que você recebeu E se você quiser se tornar membro Aqui do canal Aqui embaixo em azul Tem um botão chamado Seja membro Clica nele E você vai se tornar Um intercessor do meu ministério Ah pastor Eu não queria ser membro Mas eu queria de alguma forma Deixar uma oferta na sua vida Mãe de paz Ter sido uma benção Ter me ajudado muito Eu queria de alguma forma Semear no seu ministério Como é que eu faço? Aqui do lado Tem o nosso QR Code Que em cima Tem o nosso número Pix Qualquer uma dessas formas Você pode estar colaborando E fazendo Aquilo que Deus tem colocado Sobre o teu coração Te aguardo aqui amanhã Às seis horas da manhã Mãe de paz Com a palavra poderosa Pra sua vida E fica com essa palavra Na sua alma Se confessarmos Os nossos pecados O Senhor é fiel E justo Para perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Quando você não confessa a Deus Quando você não confessa a Deus Os seus pecados Os seus erros Você se torna escravo Do pecado E a Bíblia diz Que o salário do pecado É a morte Por isso Você precisa confessar Para que Deus Vem te purificar Lavar tua alma Te restaurar E mudar tua vida Te aguardo amanhã Deus te abençoe E a Bíblia diz